Fala aí pessoal, belezinha? Slipper aqui e num vídeo diferente. Tamo aqui na sofrência. Eu tinha vindo upar, aliás, eu tinha vindo aqui no Scorchia tentar roubar uns ovos de dragão e quando eu tava voltando pra casa, lá pra ilha, um Death Worm simplesmente resolveu dar wipe na minha base aqui no Scorchia. Eu tô aqui tentando chegar nela porque ela destruiu a cama, destruiu tudo, mas não tá fácil. Não tá fácil, eu preciso chegar num obelisco ou em um airdrop qualquer, né, pra mim baixar um piteiro que eu botei aqui no cluster. Mas vou morrer de novo, ó. Botou level, olha só o que o Death Worm fez, ó. Eu tenho uma base de metal cercada por dentro com... Era de adobe, né, mas eu não sei o que aconteceu na construção. Acabou que mesmo ela estando cercada de metal, o Death Worm consegue dar dano no que tem por dentro, né. Eu construí de adobe por dentro pra ter o isolamento hipertérmico. Então, não tá adiantando nada aqui, ó. Eu nasço e já morro. Aliás, não chega nem nascer, né. Cheio de bicho ao redor de mim. Não consigo chegar em nenhum obelisco, não consigo chegar em nenhum airdrop. Pior que eu já estive perto de uns quantos. Mas não... não consegui escapar de... em nenhum. Vamos ver se a gente consegue nascer mais pro sul, ó. Muito longe da airdrop. Aqui é o mais perto que tem da airdrop vermelha. Vamos ver aqui. Se a gente fica, fica perto do verde. Já estou escutando passos. Vamos ver. Aqui está o vermelho, o verde. Acho que o vermelho está mais perto. Airdrop. Tudo bem por perto. Nada de airdrop. Daí você que joga no servidor vai falar assim. Tá, mas Slipper? Tu é ADM? Por que que tu não dá um God aí? E chega até lá. Eu já fiz isso várias vezes, mas daí o jogo acaba perdendo a graça. E já não tem mais muito que a gente fazer aqui no Ark, né, pessoal? Olha quantas vezes eu morri já. Nós estamos já... Nível 109, ó. A única coisa que falta fazer aqui no PV realmente é... A gente... Fazer a Tech Cave no modo hard. Acho que mais uns 30 dias aí no máximo a gente consegue fazer ela. Tentar atravessar o deserto aqui. Chegar lá no obelisco ou no... Naquele airdrop lá. Tem um mais pertinho. Olha só. O deserto realmente não é fácil. Ou seja, você não está equipado. Está vendo? Deixa atrás de mim. Eu não upei a estamina desse personagem, né? Não sei se consigo subir. Eu já estou morrendo sem estamina. Só esperar morrer aqui e começar de novo. Ainda a gente demora para morrer porque tenho 500 de vida. Ok. Vamos lá de novo. O melhor lugar para eu nascer realmente aqui na Midland, no Easy. Mais perto eu tenho um belisco vermelho. Deve ficar aqui na esquerda. Aí. Tem um airdrop ele pertinho. Eu vou tentar chegar nele antes. Se a gente conseguissem tomar danos necessário. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Fim tão tranquilo, não é uma ameaça, né? Esperar um pouquinho para a estamina, que boa. Ali nesse corredorzinho que a gente vai até o obelisco, que é cheio de terror bird de louco. Vou tentar ir subindo pelas pedras, onde elas não conseguem subir. Lembrando que eu só preciso chegar até um airdrop, ou até o obelisco, porque antes de vim da ilha, eu coloquei um piteiro no cluster. Mas eu acho que eu perdi a cela, eu acho que eu tinha trazido a cela comigo. O micro-rápido está atrás de mim. Preciso subir aqui para tentar recuperar a estamina. Acho que ele desabrou. Então, estamina full. Nenhum bicho. Vamos lá. Tá tudo. Ali tem o Died Wolf. Vamos tentar desviar. Estou escutando esses mosquitinhos aqui, que deixam a gente sem sem estamina. Tentar desagradar eles, e provavelmente o lobo está agrado na gente. Ou não. Ali tem um jogador, um player. Deve ter me visto no ladinho correndo. Ficou curioso. Mas isso não é um problema, porque uma servidora PV. Está estamina full. Continuar lá com o Argentavis. Vamos ver se a gente consegue ir por cima. Tô me andando. Tô pertinho, pessoal. Vou ver se... Aqui é ruim que tem carne também. Olha lá. O que eu falei? Tem carne lá na Beluça. O que eu falei? Não chegando mais perto, ele é uma lesão. Aqui os bichos não conseguem correr atrás de nós. Não conseguem subir aqui, né? Ok. Aqui, no começo do Scorch de Hearth, era a nossa base. Aqui no Abelisco. Agora eu tô com a base perto do... Onde dá esse pau de Death Form. O cara não parece que saiu. Não, tá lá ainda, ó. Vamos se aproximando. Se morrer, morreu e tentando de novo. Azar. Arcano. Tão pertinho, né, pessoal? Vai ele. Tem um Rex lá. Ah, aquele bicho novo que dá medo, ó. Não tem nenhum airdrop. Aqui costuma cair airdrop ali, ó. O problema é que eu preciso chegar lá, baixar o piteiro, baixar a cela, botar a cela no piteiro e sair voado. Vamos ver se ele se afasta um pouquinho. Calma. Indo pelo lado de cá. Ali ele foi pra lá. Bota a cela. Cadê a cela? Não. Esta. Sobe. Sobe. Aí. Conseguimos, pessoal, em cima dela. Ah, legal. Arquecendo ar, né? Mas deu certinho. O que eu vou fazer? Eu vou parar naquela base do arcano ali. E a hora que tiver passada a tempestade, eu volto. Até mais, pessoal. Bom, pessoal, de volta aqui. Passou a tempestade. Eu vou aí ser uns cinco minutos. Em torno a cinco minutos, mais ou menos. Então, vamos lá pro Belisco. Pra ver como é que tá a nossa base lá. Tanto sem cama, tanto sem tec-transmitter, o prejuízo foi grande. Quebrou todos os armários. Eu morri, perdi todo o meu set. Eu morri porque não tinha mais a proteção da droga e acabei morrendo do calor enquanto eu tentava salvar os itens dos armários quebrados, da mesa de ferreiro, né? Tudo quebrado lá. Então, foi dessa forma que eu morri. Minha base fica lá, como eu falei já, perto do spawn dos Death Four. Lá perto do Belisco Azul. Vamos seguindo até lá. Vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui, pra vocês não ficarem chateados com essa viagem. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo. Pessoal, chegamos aqui. Nem eu não lembrava mais direito onde é que era a base. Estava meio perdido. Eu nunca venho do Belisco Vermelho até aqui. Mas tá aqui, ó. Tá ali ele. Tá aqui o nosso dragão. Sempre que a gente chega, spawnam um Death Four. E ele tá bem enjudeado. Tá até sujeito morrer. Vamos dar um passivo aqui. E vamos mandar ele seguir nós. Não vamos arriscar a vida dele. Vamos parar num local mais calmo aqui. E ver qual é que é a situação do nosso dragão. Tá? Pode ser aqui, tá bom? O ruim do dragão é que ele... Pra pousar, ele não pousa, né? Beleza, consegui subir aqui nele. Olha só. Ficou com 3.200 de vida só. Mais um pouquinho ele morri. Tá, vamos ver agora então a situação que tá... Nossa base aqui. Esse Death Four não deve tá por aí, né? Desce o que tem ele. Tá bom. Fica aí então. Vamos ver se ele tá aqui. Não tá do meu dragão. Acho que eu consigo matar ele. Qual é o que eu sou? A vida no deserto aqui não é fácil. Eu também tô com a... A pideira descendo. Ok. O dragão tá descido. Vamos ver o dragão pra ele. Vamos... Deixa eu agregando aqui. E vamos guardar o pideira. Sabe que o Argentavo está viva ali dentro? Tem uma... Tá ali ela. Olha a G3. Eita! Não sei se tá acontecendo isso. Volta aqui pideirinho. Vamos lá dentro. Tô com sede. Olha essa base aqui. Ela era toda de metal. E dentro dela aqui. Essa parte que tá quebrada. Eu tinha... A parte de adobe, né? A Argentavo está pesada. Porque eu joguei itens nela. Pra salvar. E a vida da gente vai descendo muito, muito, muito rápido. Quando estamos... Tá? Não tem nada. Vou mandar esse dragão aqui pro cluster pra salvar ele. Rapidão. Ah, mandar pro cluster. Que maneira, né? Se eu não tenho mais tecotransmitter. Mas beleza. Vou pegar um couro aqui. Vamos fazer umas camas. Pô. Antes que eu morra. Saco. Mais três aí. Vamos tomar uma vinha aqui. A vida aqui no metal desce vertiginosamente. Coloca aqui. Vamos, 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 crafter. Coloca aqui. Vamos, crafter. Vamos. Beleza. Vamos pegar o fioqueiro. Agora é de volta. E vamos pro belisco. Coloca um drop pra jogar o dragão. Se eu conseguir sair, né? Beleza. Hum, vamos ver aqui. Ele está sendo atacado. E aqui. Gente, vai ser. A vida no pesado é muito fácil. Então, se eu conseguir. Hum, bem. Hum, hai. Hum, vai ser. Som faís. Hum, o número de... O número de... trem... É isso. Sim. back around. O dragão voando ali, beleza. Vamos lá para a belisca. Diz que eu morro. Minha vida está por um fio. Calor, né? Será que vai dar tempo? Esperamos que sim. O tiro está devagar, por causa das mordidas que ele tomou da titanboa. Titanboa. Estamos chegando já. Minha vida não está descendo. Estou judiadinho aqui. Mas a vida está subindo. Cadê o Viper? Aqui, vindo. Temos. Ok. Está vendo aqui. Minha ameaça. Pari pertinho. Isto. Vai para o Wester. Não vai para mim viajar. Então, manda aí. Fiaturas. Ah, Slipper. Vamos morrer. Aqui. Aceitar. Ok. Vamos agora tirar a cela do P.T. Porque... Estivemos tendo uma ameaça. Porque o propósito do vídeo era esse. Mostrando para vocês o Wipe. Então, que o deforme deu na nossa base lá. Vamos jogar a cela do P.T.E.R. Vamos jogar o P.T.E.R. Vamos nós lá para ele. Ok. Já não vou conseguir ver. Gás. Beleza. Bom, pessoal. Esse era o vídeo. Se você é inscrito, não esqueça de deixar seu like. E pode deixar nos comentários também que tipo de vídeos vocês gostariam de assistir. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Um abraço do Slipper. Até o próximo vídeo. Fui.